E meus lindos, vamos bordar mais um pontinho hoje. Já dei um bom diantamento para vocês e agora vamos para uma folha. É um ponto indiano. Vamos para essa folha fazer ela. Aqui. Uma tesoura. Eu vou bordar com essas três cores. Eu vou bordar com essa, mas essa aqui também já foi lá no bordado. Vou bordar com essa aqui. A folha. Círculo 125. Essa linha aqui. Vou dar as folhas com ela. Uma agulha número 20. Pedacinho de pano. Bastidãozinho. Muita força de vontade. Muita vontade de ganhar dinheiro também, que ninguém trabalha sem ter vontade. E vamos lá, minhas lindas. Vamos lá. Colocar aqui a agulha. E a agulha. E deixa eu dar uma rodadinha aqui, viu? Para ficar mais fácil ensinar vocês. E para pegar bem. Depois eu mostro a frente do bordado. Que tem que ficar assim mesmo, que esse ponto aqui, ele é assim. Pegou lá a agulha. Vou bordar com duas pernas para a folha ficar bem grossa. Aí boto aqui, ó. E saio aqui no meinho. Do começo até o fim. Essa folha é assim. Viu? Tá vendo? É como que fosse uma laçada aberta. Só que é ponto V. Ponto V. Aí aqui eu prendo por fora. Prendo por fora. E volto a linha para cá. E venho para cá. A linha deixo soltinha. Como que fosse fazer um ponto... De trança, mas não é. Tá vendo? A linha solta ao redor. Eu venho para cá com a agulha. Desço com a linha para o meio. E aqui, ó. Subo dentro da laçada. Puxo ela. E prendo pelo lado de fora. Vem lá. Prendo ela por fora. Vem lá. Isso aqui, depois que passa o ferro, ela fica toda acertadinha. Aí eu vou novamente para cá. Tiro aqui. Aí venho para cá. E venho para o meio. Aqui, ó. Já cai dentro da laçada. E aqui, ó. Eu não boto a agulha aqui. Porque se eu botar o ponto de mancha, eu boto por fora. Lembrando a você que esse ponto é ponto V indiano. Viu? Vamos para mais outro pontinho. E, ó. Aqui. E aqui. E aqui. Aí só é arrudear sem a agulha. Vem? Arrudeia. Puxa. A folha já fica formada. Prende por fora. Aqui. Prende por fora. Vamos para fazer só essa parte aqui, que a Lígia preencheu. Para arrematar, que eu vou trocar a linha. Para a gente fazer esse pontinho aqui, aqui. Que eu deixei para terminar com vocês. Colocar. Aqui, ó. Vamos fazer esse pontinho aqui. E, nesta aqui. Enfiei a linha. Agora, arrudei a linha, assim. Bota a agulha por dentro. E faz o pontinho margarida entre os rococó. Para ficar uma coisa bem acentuada. Aí, vai. Prende por fora o ponto margarida, para ele não saltar. Veja bem, ó. Coloco aqui e aqui. Agora, isso é um ponto maior e outro menor. Não é todos do mesmo tamanho, não. Porque é para ir intercalando as folhas. Até chegar ao ponto de fechar tudo. Vem? Aí, ó. Amarração por folha. De toda folha. Amarraçãozinha e folha. Esse é um pontinho muito mimoso. Para fazer em qualquer coisa que você quiser. Porque o bordado é o seguinte. Eu ensino o ponto. Agora, a decoração de alguma coisa que vocês for bordar. Eu deixo a gosto de vocês. Porque eu não posso estar dando também opinião nas coisas que vocês fazem. Então, eu deixo a gosto de vocês. Isso aqui é um bordado que serve para toalha de banho. Serve para passadeira. Serve para toalha de mesa. Serve para conjunto de qualquer coisa que você for fazer. O arranjo. Não, mas o bordado. Você pode bordar em qualquer coisa. O arranjo é pequenininho demais. O arranjo é pequenininho demais. Ainda tem uma amiga aí que ela está afim dessa linha. Mas essa linha Suzy, eu comprei muito no ano passado. Mas infelizmente ela está acabando. Eu não tenho nem como fornecer para ela. Essa Suzy aqui. Ela não tem mais aqui no Pernambuco. O último estoque que a fábrica fechou. Então, o último estoque eu comprei. Comprei muito no ano passado. Mas como eu também bordo muito para fora, aí a linha está toda mexida. Não tem nenhuma selada assim, para dizer assim, uma dúzia selada. Não tem. Mas aí só tem o quê? A princesa 500 metros. Não é tão bonita quanto essa, não. Mas essa princesa 500 metros, ela tem em todo canto ela. Porque geralmente as pessoas que bordam de máquina, compra muito ela. Vou colocar mais um pedacinho de linha para a gente terminar. Falta ainda quatro folhinhas. Aí eu boto assim para dentro. Dou só uma laçadinha para não desfiar. Para me ajuntar. Tem uma raiva quando essa linha só é solta. Eu só bordo com essa linha porque ela é bonita. Mas ela para bordar é trabalhosa demais. Está vendo aqui, meninas? É um pontinho margarida amarrado por trás. Deixo um beijo para todas vocês. Um abraço no coração. De todas. Porque eu não decoro o nome de todo mundo. E se eu for falar de duas, três, aí fica as outras sem falar. Fica chato. Ou falo de tudo ou não falo de ninguém. Mando beijo, abraço, cheiro. E peço a vocês aí que se vocês gostar do bordado, da linha ou do ponto, de qualquer coisa aí que eu estou fazendo aqui. Compartilhe com alguma amiga de vocês. Se inscreva aí no vídeo, nas redes sociais. Me siga aí nas redes sociais. E lá vocês também. Também tem um site, o site aí, que é www.atelierdacélia.com Você também pode ir lá também, marcar a presença de vocês também. Me ajuda bastante. Para que eu continue com esse trabalho, eu preciso bastante de vocês compartilharem comigo. Tá vendo aí? Todinho. Isso aqui você faz qualquer coisa, qualquer arranjozinho. Vou arrematar agora, pra vocês verem. É só fazer assim. Nada mais do que isso. Uma laçadinha. Passa a agulha por dentro. Corta o nozinho. Agora aqui eu levo. Coloco um paninho aqui em cima. Passa um ferro bem quente. E o pontinho aí, ó. Tá feito. Lindo e louro pra vocês, minhas lindas e meus lindos. Beijo.